Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire. Hoje, dia 11 de setembro, cara. Tô gravando esse vídeo aqui no finalzinho da tarde, aqui quase entrando já à noite, pra trazer pra vocês uma novidade muito bacana, que como vocês podem ver, tá aqui no servidor avançado. E tudo que tá aqui, mano, no servidor avançado, pode chegar no servidor normal pra gente do Free Fire, tá? Então, se você conseguiu entrar aí no servidor avançado, já comenta aqui embaixo. Se você não conseguiu entrar, já deixa seu like aí no vídeo também, pra tá fortalecendo a gente, pra gente tá trazendo aqui esses vídeos, mostrando essas novidades muito bacanas. No vídeo passado, que tá aí no card, galera, eu falei a respeito dos três novos personagens. Então, aqui, que é essa aqui, a Diana, né? Que são as três novas aqui, a Diana. O Sivir, tá? Que é esse aqui, Svir, Svir, tá? E também, o outro novo personagem. Cadê ele aqui? Deixa eu achar ele aqui. Que é o Jai, tá? Eu não comprei o Jai, mas em breve eu vou estar adquirindo ele aí, pra gente tá fazendo os testes com ele também. Mas o que eu quero falar, cara, ainda não é a respeito dos novos personagens, tá? Depois eu vou fazer um vídeo testando cada um deles, mostrando a habilidade deles na prática, o que que muda, o que que não muda. Mas a gente já vai adiantar aqui um pouquinho pra você, que tá querendo saber o que que é as habilidades. A da Diana é a baladeira passiva, é uma atividade passiva, tá? Ela pode ser combinada com a Loki, você pode ver que já tá combinada aqui com a Loki. Eu combinei a Loki, combinei a Hayato e o Andrew, né? O que que ela faz? Ela reduz o movimento de recuo, tá? O que que é o recuo? É quando você tá atirando rapidamente e a bala começa a sair toda torta, então ela reduz esse recuo. Se vai poder atirar, o tiro vai ficar mais reto, né? E também, ela reduz o dano por quedas e reduz também a recuperação de quedas. Vamos supor que você caiu ali em cima de uma casa e você caiu com ela lá, você sofreu um dano na queda e esse dano que você sofreu vai recuperar mais rápido, tá? No level 4 ela tá em 60. Mas vamos dizer isso. Vamos lá. O próximo personagem é o Svir, né? Só que a Diana, cara, aqui tá o nome de Ana, mas, olha só, cara, nas missões aqui pra gente completar, deixa eu coletar aqui ela de novo, já que eu já tava com ela. Nas missões de coisar aqui e completar, ela não tá com o nome de Diana, velho, aqui tá escrito Diana, mas aqui nas missões, calma aí, deixa eu só, vou ir aqui, deixa eu ver, não sei se vai aparecer aqui a missão, tá? Mas tinha missão aqui, a missão, deixa eu ver onde é que tá, Svir, CS, Parafal, Elite, eu acho que eu já completei a missão, cara, mas tinha uma missão que tava com outro nome, cara, não era Diana, tá? Eu não lembro agora qual o nome que tava. Se você já viu alguém falando ou você viu aí, comenta aqui embaixo qual que era o nome que tava, cara, que agora eu não lembro mesmo, mano, mas eu vou, depois eu vou ver, eu acho que eu gravei um vídeo onde mostra o nome dela, que pode ser que não venha com o nome de Diana também para o Brasil. Mas chega de enrolação e vamos falar sobre essa novidade bacana que tá no título que você viu e com certeza você deve estar no vídeo até agora esperando isso, mano. A novidade, cara, é a seguinte, pensa só, mano, você que tá lá, principalmente quem joga no emulador ou até mesmo no celular, você vem aqui no rede personalizado, você configura tudo do seu jeitinho, puxa o botão pra cá, aumenta, tira as coisinhas e tal, mas o que que acontece? Quando você vai trocar de celular, cadê o HUD, mano? Você não consegue voltar pro HUD que você tava, eles têm que configurar tudo de novo, né? Ou às vezes você vai no celular de um colega, de um colega, de um amiguinho, pra jogar e o seu HUD também some, você não consegue colocar. Ou bagunça o seu HUD quando você empresta o celular pra alguém, né? Bagunça o seu HUD também. Então, cara, olha só que legal essa opção que vai vir aqui agora em outros, tá? Em outros, deixa eu ver se é em outros, em outros mesmo. Ó aqui, ó, sincronizar configuração, cara, o que que é isso, ó? A sincronização de configurações pode enviar suas configurações locais, ou seja, do seu aparelho, para nuvem, ou baixar configurações da nuvem no outro aparelho. Então, quando você fizer login com o Facebook, mano, se o senhor conta com o Facebook, ou qualquer outro provedor aí, o que que vai acontecer? Você vai entrar aqui em outros, vai vir aqui, ó, sincronizar configurações, e você vai escolher baixar, se você já tiver enviado. No caso, eu vou enviar essa configuração, pronto. Aí depois, se você quiser baixar, você entra de novo aqui em outros, vai em sincronizar configurações e clica aqui em baixar. Pronto, aí vai vir já toda a sua configuração belezinha, certinha. Não é da hora, velho? Porque pensa, mano, dá muito trabalho você ajeitar um HUD, e quando você acha aquele HUD perfeito, por uma ironia do destino, ou qualquer outra coisa aí, bagunça seu HUD, e você não consegue colocar de novo de volta. Então, pra isso, a galera tá colocando essa função. Não é aqui no botão salvar, tá? É aqui nas configurações, tá? Você vai vir aqui em configurações, vai vir aqui em outros, e vai ter aqui a opção aqui, pra você baixar, salvar as suas configurações. Aqui é sincronizar configurações, você clica em enviar, quando você terminar de fazer seu HUD, e depois, se você entrar em outra parede, ou até mesmo no mesmo aparelho, se alguém bagunçar seu HUD, você vem aqui em baixar, e pronto. Lembrando que você tem que estar logado na sua conta, seja Facebook, BK ou Google, pra você poder salvar suas configurações, e depois puxar ela novamente. Beleza? Bem, galera, esse é o vídeo de agora. Em breve eu tô produzindo já aqui o outro vídeo, mostrando os personagens nos detalhes. Então, pra você não perder, já deixa aquele likezão, se inscreve aí, doidão, valeu? Valeu, galera, obrigado aí pela participação no último vídeo. Foi muito bem recebida, e apesar do tempo que eu tava sem fazer vídeo, valeu mesmo de coração, cara. E pra vocês aí, mano, vai chegar aí um... Mano, vai ter sorteio, tá? Sorteio de diamantes. Não é esses diamantes aqui não, porque eles servem do avançado, cara. Esses diamantes aqui não contam, né? Vocês sabem, né? Depois que acaba, esses diamantes aqui, eu não posso mandar pra nenhuma conta, e nem mandar pra minha própria conta, também não dá. Mas eu vou estar fazendo um sorteio em breve, galera. Então, se antena aí, se inscreve, e ativa a notificação, pra você não perder, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da novidade. Comenta se você gostou aí, beleza? Deixa o likezão, e é isso. Fiquem todos com Deus, e eu fui.